Será que eu tiro a cortina, moleque? Como tá o tempo? Como tá o tempo? Galera, eu e a Natália hoje, ó, hoje a Karina vai pra casa da minha mãe, né? Aí, nós vamos lá, nós temos que ir num monte de lugar, mano. Mas antes nós temos que comer, né, moleque? Aí nós vamos fazer um churrasco, tá ligado, meu bem? Só que nós temos que ver como é que tá o tempo, porque o tempo teve uma boa semana toda, né? Será que hoje tá bom? Vamos lá, que rufem os tambores. Bate mão no tambor, moleque. Muito bem. Ah, não acredito. O tempo virou, velho. Ah, mas acho que dá pra cinar, moleque. Olha lá as nuvonas que tão lá, velho. Eita! Tá, perda, será que vai chover, velho? Ah, mano, vamos lá fazer churrasco. Tá debaixo de chuva, né? Embaixo da chuva. É debaixo de chuva. Tem chapéu de chuva? Tem. Galera, nós temperamos já a carne, ó. Mano, ó, essa carne, isso é um churrasco crâniano. É sério, vocês já viram fazendo lá o crânio lá? Não, vamos fazer hoje. E, ó, eu ensinei a fazer esse churrasco no canal, o cara não é muito legal. Né, moleque? É. Ensinei o segredo dele, tá vendo? A carne tá aqui, ó. Temperada. Eu sei que vocês olham... Ah, isso é fácil. Tem segredos, galera. Tem segredos, tá bem? Quem quiser saber, tá lá no canal, o cara não é muito legal. Entendeu? O link dele tá aí na descrição aí do canal. Tá muito top, velho. Esse aqui, churrascão crâniano. O ucraniano. A delícia, galera. Porque eles... Ah, não, o ucraniano, galera, eles não fazem o churrasco assim como nós fazemos. Normalmente, né, Nandale? Tipo, grelhar picanha, grelhar negócio, aquilo lá assim. Mano, eles têm uma forma deles diferente de fazer. Cada país tem sua forma de fazer. E, mano, e essa é a forma que os ucranianos fazem, mano. É sensacional, galera. O tempero, a carne, o gosto dela, mano. É a coisa de outro mundo, tá ligado? É, mano. É doido. Não é doido, não é doido, mulher? Doido. Viu? Senhoras e senhores. No palco com vocês, a Camil da Igreja. Ela, a menina mais linda desse mundo. Karina Gregor Freitas. Ah, velho, que doido. Karina sabe adivinhar as músicas tudinho, galera. Vamos aí, segura a câmera aqui. Vamos lá, Karina vai adivinhar a música. Né, Karina? Fica aí, fica aí. Papai vai fazer a mímica. Chegando um pouquinho pra aqui assim. Mostra, nós dois, mostra nós dois. Papai vai fazer a música, Karina vai adivinhar. Vira, fica aqui, fica aqui. A galera vê. Vamos lá. Fique sendo. Vamos lá, ó. Qual é a música? Vira, enrola, bate. Bate o quê? Joga de ladinho. Diz, enrola, bate. Joga de ladinho. Ok. Não, tá bonita. A mamãe tá falando que você tá com a orelha de gnome. É mentira dela. Também a orelha tá muito bonitinha assim. Oxe. Todos os coelhinhos tem orelhinha assim. Tá bem? Não liga pra mamãe, não. Boba. Vamos, Karina, vai pra igreja, cara. Olha a borbolete na tua cabeça. Banda a let na minha cabeça? Fica bem na minha cabeça? Fica linda também, né? Não. Ah, moleque doido. Não vai. Só espera da vovó chegar pra ela aí. E galera, tô arrumando já a coisa aqui. Nós fizemos uma batatinha, galera. Essa batata aqui também, galera. Saiu lá no canal também a receita, velho. Essa batata é sensacional, mano. Se você por acaso já viu o vídeo, comenta aí. Tô arrumando aqui uma vasilha pra nós levar pra nós comer no churrasco. Vai ser o acompanhamento do nosso churrasco. Tá? Tô arrumando aqui, mano. Olha isso aqui. Vou pegar isso aqui, né? Alguém depois vai falar. Ah, será que ele pegou? Peguei, galera. Não vou poder desperdiçar não, mano. Tá doido. Ó. Mano, cheira tão bem. Uma vasilhinha dessa dá pra nós. Essa batata aqui é sensacional. Tô. Acho que chega. Põe um pouquinho ali. Mulher, você acha que chega pra nós? Não, não. Olha aqui. É toda, né? Não, toda não. Não foi toda não? Não. Um pouco de churrasco na panela, mas já chega pra nós, viu? E depois leva pro trabalho. Ou quer põe mais um pouquinho? Põe mais um pouquinho, né? Vai ter pra gente lá na hora que nós estamos com fome, né? Você come mais batata e eu vou comer carne, né? A carne já tá aqui, galera. Tá a carne aqui. Tá os espetos aqui, que nós vamos fazer churrasco ucraniano. Tô arrumando. Essa é a primeira mala. Uma mala lá já tá pronta. Uma mala já tá pronta, sabe? Aqui tem carvão. Tem isqueira ali. Tem negócio pra acender. Tem uma água aqui com sabãozinho que a gente usa às vezes pra lavar a mão depois. Deixa eu colocar vocês aqui, galera. Pra vocês não boas. A carnezinha tá aqui. É um colherzinho aqui dentro. Levar um garfo também, né, Natália? Uma faca, não sei. Uma faquinha de serrinha só que eu vou levar, tá bem? E um garfo. Ó, eu vou levar um garfo, não. Levar dois, pelo menos. Vou levar dois garfos. E duas facas. Pode ser pra nós comer lá na hora. Entendeu? E vou levar também um prato ou dois pratinhos. Vou levar dois pratos aqui. Pronto. Levar dois pratos também. E é isso. Vamos prontos, galera. Vou pegar um. Bora. Pronto. Bora lá, galera. Tamo prontão. Pachum. Pachum. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Mas por enquanto eu não preciso trazer esse outro carvão não, tá bem? Só isso aqui mesmo. Bora lá, vamos logo acender a grelha lá. Já tá cedo ainda, galera, mas nós estamos com fome, sabe? Nós não comemos nada. Na verdade é 11 horas, né, Natália? É 11 horas. Então hoje tá fresquinho o tempo, galera. Não tá igual eu tava esses dias, não. Sabe? Vamos lá ver de coelha da grelha. Vamos fazer no espeto, né? Ah, olha, Natália, tá perfeitinho, olha aqui. Tem até os tijolinhos aqui já. Tá perfeito? Olha aqui. Tá perfeito. Também tem carvão aqui e tacar fogo. Bora, tacar fogo. Nem vou tirar essa cinza daqui, não. Fica aqui porque tá meio alto, né? Bora lá. Pegar o carvão. Meu amor, vou tentar acender hoje diferente. Trouxe uma coisa aqui. Vou levar esse saco aqui, ó. Cheguei pra você ver. Vamos lá, vamos lá. Tentar acender do jeito que eu vi na internet, galera. Não sei se vai dar. Segurei. Tá gravando já também. A minha tela tá apagada, mas tá gravando. Quando apagar, só faz assim, ó. Tá. Vamos jogar aqui o carvão. Tem que estar de um jeito diferente, galera. Não sei se vai dar. Mostra pro outro lado aqui pra galera ver. Esse carvão é muito ruim, galera. É pó. Olha isso aqui. Isso aí. Olha isso aqui. É cheio de carvão. Pô, sabe? Vamos botar aqui. Vou botar um grãozinho nesse sem dele aqui. Você quer negócio pra acender aqui. Sabe o que eu pensei? Não sei se vai dar certo. Mas eu vi na internet o cara acendendo churrasqueira assim, ó. Eita. Você mete o fogo ali. Até o carvão pegar. Massari. Trouxe. Vou levar pra testar, velho. Imagina. Claro que o massari pode dar. É fogo não mesmo? Mas aí você fica com o fogo ali direto no carvão. Entendeu? Rapidinho vai acender. Eu vi o gás acendendo assim, galera. Alguém esqueceu de perder uma asqueira ali. É que tem gás, né? Tem. Show de bola. Vou levar aí. Olha lá o carvão como é que começa a pegar fogo rapidinho. Mas tudo é, né? Mano, eu vi o gás acendendo assim, galera. Eu falei, caraca, boa ideia, mano. Eu não falei assim nisso. Foi isso que a gente aprende, né? Pra esse bicho aqui, galera. Olha lá. O carvão pega fogo rapidinho, mano. Tá vendo? Como esse carvão é pó, galera? Tem que poder segurar a tua câmera, né? E apagou o maçarino. Tá bom, eu vi. Natália tá fazendo aqui um... Ah, dá um... Posso ser um prato desse aqui, né? Preciso fazer um ventinho lá. Em cima. Entendeu? Nossa, grande gente aí, né? Será que eles vão me tanto comer na sua roça, né? Hã? Nossa, grande gente aí. Vamos esconder a carne, hein? Já era, filho. Preciso dar pra eles também. Olha o tanto de gente, ó. Passando lá, galera. Eles estão com fome, eles estão caminhando, tá? Ó, só pegar o prate aqui, senhor. Mas deu certo, galera. O maçarico, eu gostei. Primeira vez que eu faço assim, por acaso. Tá bom. Vou pegar a outra mão aqui. Tem que ser uma tampa mole. Ó, fica muito da hora. Muito bom, galera. Tem o outro carvão ali. Esse carvão tá bom. Esse carvão nós compramos no mini preço. O do Pingo Doce não presta pra nada, filho. Né, Natália? O Pingo Doce é só pó. Isso daqui tá bom. O do Lidl que é bom. Mas olha aqui. Assim que é bom. Olha isso aqui. Olha aqui, amanhã. Achei um garfo aqui também. É. Porque assim a gente faz uma cabaninha. Olha aqui, um garfo aqui. Um garfo que alguém esqueceu e um isqueiro. Vou botar isso aqui junto aqui, galera. Pode ser depois o dono aparece. Eu tô brincando. Não vou levar, não. Só depois que eu desligar a câmera. Eu tô brincando também. Os rei tepira agora. Pegar água aqui pra Natália lavar mal os espiritos. Sai daí, música. Ainda faltou um pouquinho ali, nós vamos. Bora. Nós sempre que eu queria ler boa a quantidade, sim, galera. Que nós almoçamos, depois leva pra casa e janta. E amanhã ainda a Natália leva pro trabalho. Essa água com sabão que a gente já traz, assim, um pouquinho de sabão. É o irmão da Natália que deu essa ideia, né? Desse um churrasco que ele leva, assim, né? O negócio sempre faz. Muita boa. Eu acho que como ele pesca, né? A gente sempre anda com isso no carro, assim. Um pouquinho de sabão na água. Sabonete, na verdade. Preciso de mais? Mais de alguma churrasco. Tá bom, tá bom. Deixa um recheio ainda, depois a gente não vai precisar mais ainda. Agora, guarda na água. O fogo já tá, galera. Só esperando pegar bem mesmo, também. Nós já vamos botar aqui. Hehehe. Cadê o frato? O frato tá lá? Eu tô usando ele pra banhar o negócio. Entendeu? Tatinha, tá tudo na esquina. Tá tudo na esquina. Tá, 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 tá. Essa é a churrasqueira, filho. Galera, estupando a carne aqui já. Já pra... Dá aí um brasinho ali, agora também começa a pingar óleo e já começa a dar um fogo melhor. Mas já fica aí já aquecendo, porque nós já estamos cheio da fome, né, mané? Entendeu? Nós já vamos comer. Quando você liberar um espeto daquele, tu faz com esse restinho dessa parte e joga lá também, né? Vamos liberar um. Vamos ver. Mas ainda não tá lá. Chegamos, chegou um monte de gente aqui. Temos companhia. Vamos lá. Esperando. Nossa, esse aqui parece que tá bom. Você não foi amarelo, hein? Topzera. Tá quase, mãe. Tá quase. Vou pôr um pouco pra lá. Ok. Tá bem assim. Não vai, cara. Tá no tijolo lá. Aqui, ó. Sim, ó. Boa. Esse aqui vai ser o que sai primeiro, eu acho. E qual não passa depois de ir junto com o outro e ainda creme? Sim. Ó. Também tô acendendo aqui do lado aqui, galera. Tomei do fumo. Vai, vamos comer, galera. Tô só batata, né? Tomei do fumo. Tem uma abelha aí, ó. Sai abelha. Dá mãe, colher. Ó, sim. Tá, olha. Boa. Nossa, galera. Aqui tá bom, ó. Bora comer. Galera, comemos demais, hein? Tava top, hein? Mano, ficou muito tempo aí, comemos um pouco. Pegou tudo lá? Hã? Pegou tudo lá? Peguei. Vai. Vamos embora. Tem uma coisa mais? Tem uma coisa? Isqueiro, peguei, peguei tudo. Eu peguei, tá tudo pronto. Tá tudo pronto. Então, bora. Deixamos lá ainda, pessoal. Eu peguei só saco. Sim, é só isso mesmo. Só saco. Lá em cima não tem mais. Não, não. Aquele isqueiro que tá lá, deixa lá. Eu não peguei, não. O isqueiro eu achei e ficou lá pra ir. Galera, vou finalizar esse vídeo por aqui agora. Igual nós temos que ir na Iriceira ainda, né, moleque? Sim. E vou gravar outro vídeo lá na Iriceira pra vocês, tá bem? Ó, beijo pra vocês. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Foi da hora, não foi não, né? Foi. Nosso hang night. Tô cheiro churrasco. Eu não vou lá. Ué? Cheirando churrasco, né? Então, vamos te xuxar as ideias dessa manhã. Bora.